Olá pessoal no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você criar um efeito de vídeo feito fogo em texto vamos usar o editor de fotos e o cap cut primeiro vamos no editor de fotos vamos criar projeto clicamos aqui em nova colocamos na largura 1280 e na altura 720 deixamos 72 vou clicar aqui nessa parte para alterar o fundo o fundo eu quero um fundo rosa vou dar ok e vou dar outro ok e agora vamos clicar do lado direito inferior nesses três traços e clicamos aqui em texto imagem clicamos no mais clicamos em texto aqui na parte de texto nessa parte aqui vamos digitar o nome da pessoa ou do objeto ou do que você quer colocar eu vou digitar em letras maiúsculas a o nome Laila que é o nome aí da minha esposa eu vou clicar aqui em propriedade no contorno eu vou deixar aqui no contorno 50% 51 enfim na parte aqui de fonte vou alterar a fonte para essa daqui e aqui e aqui em efeito aqui em sombra vou deixar na distância 3 e no ângulo 38 tá ótimo vou aplicar outro aplicar vou aumentar o tamanho dessa desse texto e agora do lado direito superior vou aplicar novamente lá do direito superior vou salvar o arquivo no formato png e clico em galeria bem acabamos de salvar o projeto vou sair aqui do editor vou abrir aqui do editor vou abrir o capcut com o capcut aberto vamos clicar aqui na opção de novo projeto primeiro você precisa colocar o vídeo vamos aqui em biblioteca vou digitar fogo fogo em chamas e vou clicar aqui em tipo vou alterar para vídeo e na orientação paisagem vou selecionar essa aqui e vou clicar em adicionar aguarda enquanto o vídeo está sendo carregado vou clicar aqui em camada e clico em adicionar camada seleciono a imagem no qual a gente fez vou aqui fotos vou selecionar a imagem e vou clicar para adicionar e com efeito pinça você pode diminuir e aumentar no caso a gente vai aumentar isso aqui para cobrir toda a imagem do fogo vou arrastar essa imagem da Layla até mais ou menos aqui que tá ótimo vou selecionar a parte de cima dividir selecionando do lado direito e excluir vou excluir também esse encerramento deixa eu ver tá ok é isso que eu quero agora como é que eu faço efeito do fogo vou selecionar a camada Layla do lado esquerdo para o direito eu vou até a opção remover plano de fundo vou clicar em chroma key com o seletor de cor eu vou selecionar a cor branca e agora vou aqui em intensidade e aumentar a intensidade e aqui em sombra aumenta também a intensidade da sombra vou clicar aqui para aplicar o efeito já está adicionado eu vou dar play para que você possa visualizar quer um efeito melhor você pode selecionar a camada Layla e aumentar ou posicionar para onde você quer e dar play novamente olha que ficou interessante ficou legal e agora é só você salvar o teu projeto e aí me conte nos comentários o que é que você achou desse vídeo tem dúvidas sobre algo use o campo de comentário do vídeo para tirar sua dúvida não esqueça de se inscrever no canal ativar a notificação deixar o teu gostei isso é muito importante para o crescimento do canal torne-se membro e acompanhe vídeos antecipados primeiro só para os membros e depois para o público em geral e aí in